Se alguém perguntar por mim, diz que fui por aí, levando um violão debaixo do braço. Em qualquer esquina eu paro, em qualquer rotequim, eu entro se houver motivo, é mais um samba que eu faço. Se quiserem saber se eu volto, diga que sim, mas só depois que a saudade se afastar de mim. Tenho um violão para me acompanhar, tenho muitos amigos, eu sou popular, tenho a madrugada como companheira. A saudade me dói e meu peito me dói, eu estou na cidade, eu estou na favela, eu estou por aí, sempre pensando nela. Se alguém perguntar por mim, diz que fui por aí, levando um violão debaixo do braço.